Westworld, a série da HBO que demorou muito pra acontecer e quando aconteceu foi joia. Essa série é uma série de ficção científica, escrita pelo Jonathan Nolan, entre outras pessoas, mas principalmente pelo Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, que o Jonathan escreveu várias coisas pro Christopher. Grande Truque, Memento e outros filmes aí. Em Westworld, o tema debatido é uma realidade virtual. Não sei se bem virtual, parece uma realidade virtual misturada com o real. Uma vez que os animatrônicos, ou os robôs, ou as criaturas, ou os hostes, ou os anfitriões, são criados e colocados no universo que também é criado. Após isso, as pessoas que pagam pra estar naquele universo vão lá e vivem com esses hostes, esses anfitriões, etc. A resenha que eu vou fazer aqui é da primeira temporada como um todo. Não vai ter spoiler, mas você pode fazer perguntas e deixar aqui nos comentários, que eu vou com certeza fazer mais um pouco de Westworld com convidado, com outra pessoa, pra gente debater mais sobre a série. Demorei a ser fã de Westworld. Eu sempre acompanhei a série nessa temporada atrás de todo mundo, porque eu viajei e eu não conseguia acompanhar o party party. Enquanto as pessoas estavam no sétimo episódio, eu estava lá no terceiro ou no segundo. E eu não entendia por que que tanta zoada em cima de Westworld. Ela tinha um primeiro episódio, um piloto excelente, só que o segundo, o terceiro e um pouquinho do quarto episódio meio que estavam repetindo tudo que eu tinha visto no primeiro episódio. Só que no quinto episódio, principalmente no sexto, a série muda e mostra quase todos os seus tons, assim. Não todos. Mas ali no quinto ou sexto episódio, ela realmente se mostra e mostra o que vem. O potencial que for apresentado no primeiro episódio, ele só grita, né? Ele só aparece de fato lá no quinto ou sexto episódio por aí. Então se você for desse que vai entrar na série e não entender todo o fandom em torno dela, dá um pouquinho de paciência. Deixa chegar principalmente até o sexto episódio, que eu acho que você vai gostar da série. É muito difícil não gostar, uma vez que ela ganha um ritmo absurdo. E essa é uma das melhores coisas. O final da série, né? Os quatro últimos episódios têm um ritmo muito interessante e eu acho que faz a principal coisa nesses filmes e séries de teorias de mundos absurdos, que é responder perguntas. Por mais que não tenha respondido de fato todas, assim, mostrado, ela responde. Ela dá os elementos para que a gente responda. Algo muito parecido, por exemplo, com o que acontece com o filme A Chegada. Eu só gostaria que a recompensa estivesse vindo um pouquinho antes. Muita coisa ficou para o décimo episódio. E a série tem uns marcos, né? O sexto episódio, que eu acho fantástico, um dos melhores, por sinal, tem lá o marco de uma revelação, de uma primeira revelação. Demora para um próximo marco acontecer. E isso acontece no final do nono episódio e principalmente no décimo episódio. Uma vez que a série tem muitos tempos, né? Ela, ela, o tempo dela é todo estranho, né? Então tem muitas linhas temporais e também tem núcleos narrativos diferentes. Então você poderia ter explorado mais um núcleo completo lá no oitavo episódio, o outro núcleo completo lá no nono, sem que deixasse de tocar o outro, mas só que nos respondesse mais de cada um dos núcleos de uma maneira um pouco mais organizada no oitavo, nono e décimo episódio. E outra coisa que me incomoda é que a cinematografia da série fica um pouco preguiçosa ao passar do tempo. a fotografia, a cinematografia e as cenas de transição. Lá no primeiro episódio, isso é maravilhoso. É de colocar qualquer filme de hoje em dia no chão. Só que isso vai se perdendo um pouco e lá no décimo episódio, toda essa cinematografia, esse peso de cinema, de sentir cinema nas séries que a gente vem tendo, principalmente com Game of Thrones, né? Isso volta a acontecer. Só lá no décimo episódio. Uma das cenas, por exemplo, eu não vou dizer o que é a revelação, mas revela quem é um tal de um personagem lá pela uma transição no chapéu super maravilhosa, utilizando o que eu adoro, que é o mise-en-scène, né? Elementos da cena, no caso o figurino também. E uma transição que não precisa de um corte, que não precisa de utilizar aquela, sabe? Fade, fade-in, fade-out, que eu não gosto muito. E aí essa transição é feita através de um elemento da própria cena. Eu achei fantástico. Queria que tivesse mais disso durante toda a série. Mas o propósito dela é atingido. O roteiro dela é muito difícil. São muitas camadas, no mínimo quatro camadas acontecendo ali na série. E o roteiro não te deixa furo algum. Uma característica do Jonathan Ola. Muito bem vista, por exemplo, em grande truque, que você pode pensar que tem um ou outro furo, mas quando você aprofunda, você volta, você revê a série, ou o filme no caso, você não vê. E se for, é irrelevante para a trama como um todo. Esse lance de ter muitos núcleos é perigoso porque você pode esquecer de um ou outro personagem. E isso o roteiro também não faz. Ele não esquece. Todos os personagens apresentados, ou pelo menos os principais personagens, digamos assim, dos vários núcleos e das várias linhas temporais, são perfeitamente bem explorados, sobretudo no décimo episódio. E por mais que você não goste de um ou outro núcleo, eu, por exemplo, não gosto muito do núcleo da Maeve, ainda assim, ela tem uma relevância para que a gente pense a série e para que a gente pense os outros núcleos da série. Eu assisti o filme antes de fazer essa resenha e a série é muito, muito, muito superior ao filme que deu origem a ela, né? O filme basicamente está no primeiro episódio e olhe lá, e olhe lá mesmo. O problema, os conflitos que o filme escolhe são completamente diferentes do que a série escolheu. Então o Westworld filme é uma coisa, o Westworld, HBO, digamos assim, é outra, completamente diferente, muito mais interessante. O filme parece ter no máximo duas camadas, enquanto a série, como eu falei, tem quatro camadas. Se você quiser explorar, você vai até para uma quinta camada só do roteiro em si. Se a gente for debater e criar teorias e tudo, a gente pode explorar uma sexta camada, uma vez que nem todas as linhas temporais, creio eu, foram perfeitamente exploradas. É tudo uma bagunça. E essa bagunça, que é visto durante toda a temporada, faz total sentido, porque é o roteiro, utilizando o termo bagunça, utilizando a característica de bagunça, para denotar como é que eles, os hosts, pensam, né? Os anfitriões pensam. A gente está vendo a série, talvez, como eles estarem vendo, ou como eles estão vendo, o mundo. A última coisa da série que me agrada muito é o tal desses espelhos narrativos. Espelho narrativo é quando alguém fala algo, e esse algo acontece de outra maneira. São quase como alegorias ou metáforas de textos que podem ser jogados na série. Isso acontece desde o primeiro episódio. Nada ou praticamente nenhum diálogo é dispensável. Principalmente quando o personagem do Anthony Hopkins, que está sublime na série, por sinal, fala alguma frase ou tem alguma citação. Essa frase ou essa citação, se você perceber, é utilizado no próprio episódio, como espelho narrativo, ou no próximo episódio. E o final, eu acho que cumpre um papel muito interessante, que é deixar as várias possibilidades e uma possibilidade latente aí de uma segunda temporada. Eu até me pergunto às vezes se o que eu vi, eu vi mesmo. E talvez seja isso que o Westworld tem que fazer com o espectador. Depois que ela libera alguns conflitos, a constante dúvida de que o que a gente está vendo é isso que a gente está vendo, é importantíssimo para o tom da série e mais ainda, para o tom da série daqui para frente. Espero que a segunda temporada explore muito mais isso, que traga novos conflitos, e que os conflitos sejam em cima disso. O mundo que eu estou vendo, ele está dentro de um espelho? Ele está dentro de uma redoma? Ou ele é o mundo mesmo? É isso, para a primeira temporada de Westworld, eu dou quatro estrelas e meia. Deixa a pergunta aqui embaixo, me faz pergunta sobre a série, porque eu vou responder num vídeo com spoilers. E para finalizar assim, essa série meio que complementa um ano muito interessante, um ano não, né? um momento muito interessante da ficção científica. Temos Westworld, temos Black Mirror, temos também A Chegada, Ex Machina, um pouco de gravidade, ela é um pouco ficção científica só. Então tem várias coisas acontecendo, a minha dica é, assista esses filmes que eu te falei e embarque de vez na ficção científica, porque ela merece. É um gênero muito, muito interessante e deveria ser muito mais explorado e muito mais popular, a meu ver. Show? Se gostou dá joinha, se não gostou dá deslike, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí